Vem com nós nessa levada, sente o flow dos meninos no estilo da Jamaica Misturando hip hop com raga, quem não conhece quando ouve até para Pensa e fala, essa é mais uma pedrada, você curte estrala Um do verdinho é o que exala, sobe a fumaça, bota a mente pra raciocinar Traga, sente o gosto da erva que o mal não pode te causar Demorou ligar o microfone que o rumaliza, acabou de chegar Minas Gerais no ato pra somar, tirar um barato e não parar mais de rimar Sintonia fina com os mano e com as mina, que tão ligado no procedimento Máximo respeita quem só faz crescer o nosso movimento Assim que é, no de verdade eu boto fé e só digo tamo junto Função é brook, daddy, be yeah O beat é pesado, sente o flow das rimas Vamos curtir, vamos chegar lado a lado na correria Seja no reggae ou no rap, quem é de verdade fortalece e joga a mão pra cima A vibe positiva que contamina, então se liga porque somos rumaliza O beat é pesado, sente o flow das rimas Vamos curtir, vamos chegar lado a lado na correria Seja no reggae ou no rap, quem é de verdade fortalece e joga a mão pra cima A vibe positiva que contamina, então se liga porque somos rumaliza A banca chega em peso, os lock enrede em desespero Gambé vem na bota, tenta achar, mas só sente o cheiro Na picadilha quando tô fazendo som, me dedico por inteiro Tô ligado que os irmãos querem curtir, então minha prioridade maior é o dinheiro Me dou por satisfeito quando ouço que o som ficou perfeito Motivação pra continuar, seguindo lado a lado com os parceiros O beat é pesado, sente o flow das rimas Vamos curtir, vamos chegar lado a lado na correria Seja no reggae ou no rap, quem é de verdade fortalece e joga a mão pra cima A vibe positiva que contamina, então se liga porque somos rumaliza O beat é pesado, sente o flow das rimas Vamos curtir, vamos chegar lado a lado na correria